Reagindo ao prémio, o escritor cabo-verdiano Germano Almeida mostrou-se feliz por receber o prémio Camões 2018 e em termos pessoais ou literário, diz que não acrescenta muito. Germano Almeida nasceu na ilha da Boa Vista em 1945, mas atualmente vive em São Vicente. Formado em Direito, em Lisboa, é advogado e foi procurador da República de Cabo Verde. Deu os primeiros passos na literatura na década de 1980, numa altura em que cofundou a revista Ponte e Vírgula. Germano Almeida é o segundo escritor cabo-verdiano a vencer o prémio Camões, depois de Arménio Vieira, em 2009. O prémio Camões é atribuído anualmente ao escritor da língua portuguesa como forma de estreitar e desenvolver os laços culturais entre os países da língua portuguesa. O ministro da Cultura, Abrão Vicente, afelicita o escritor Germano Almeida e diz que o prémio Camões está no patamar a que só os consagradíssimos têm a inspiração de chegar.